O Ministério da Cultura e a Fundação Municipal de Artes de Montenegro convidam para o concerto da Orquestra de Sopros da Fundarte, que ocorre no dia 8 de novembro, às 8h30 da noite, no Teatro Terezinha Petricadona, com entrada gratuita. Apoio Cultural Banrisul, Jornal IBA, Agrogem, Unimed Vale do Caí, CBC, Lutz Gráfica e Papelaria, A Princesa, Bife Mila e Carolo Construtora Limitada.